Música Beleza, beleza meus queridos, alô vocês, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha, tá prestes a chover e nós estamos aqui, armamos a barraquinha e ali nós estamos vendo ali alguns integrantes da sociedade numismática piauiense temos ali o nosso amigo Paulo, ele já olhou, já piscou pra cá temos aqui o nosso querido amigo Mendes e o Baiano Enéas como é que tá Baiano, tudo bem? Meu amigo tá ótimo, meu irmão, hoje tá bom, melhor porque você chegou, viu campeão? Beleza, o Alex ali, Teresino numismática, mestre Paulo, Paulo Marques Paulo, underline, numismata, Marques e no Instagram, viu meus queridos, olha, tem muita novidade, vai lá, segue o cara aí, viu? Eu vou convidar você pra ser meu empresário, viu? Ah é? Porque todo músico, ele tem que ter um empresário Aceita, aceita E comigo não é diferente É? Entendeu? Dê um Dó menor aí Hein? Dó menor Eu vou dar maior Vai lá, vai lá Vai lá Vai lá Eu não entendi isso, foi nada Música clássica Mas que clássica é essa? Você não tem música clássica, cara Não, eu não tô entendendo é nada Não, você não tem música clássica Ah, baiano Rapaz, eu vou dizer, viu? Ah, baiano, cara de pau Eu pensei que você não conhece O baiano o tempo todinho com esse negócio que a gente só tava esperando o alto chegar Rapaz Pra tocar, que era pra ser divulgado, tu ser empresário dele Ô, representação Eu fui Você foi intermediário Eu não entendi o que ele falou Eu fui Eu fui E me propus a ser empresário Investi na carreira dele Ele disse que não Que tinha que ser você Aí chega aqui Vem tocar música clássica Aonde o negócio que tá pegando é o tal da pisadinha Aí o cara não quer O cara não quer vir pra pisadinha, meu irmão Tá aqui, meus queridos Lourocena aqui Ó, cafezinho, Lourocena Ó, o querido amigo Doutor Lauro É, vice Vice-presidente da sociedade Aqui fazendo presente com a gente E o presidentão Ele é o homão Quem me dera ser o presidentão Você não é o homão, não? É? É o in O in não é? Não, aí pode botar o que for que eu Você não pode é onda, né? Que eu pego Que demais Só não venha dizer que eu quero 50 contas Associação, pelo amor de Deus E não corte não Corte rápido Não corto não, corto não Não corte Beleza, meus queridos Animação Vamos com pipoca Animação, Mendes Quem é que vai dançar? A passinha da... É o passinho da... Mendes Vai lá, Mendes Vai lá, Mendes Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai dar certo Vai lá, Mendes Arrocha Pipoca Animação, Mendes Vai lá, mão pra cima, Mendes Vendo é o dançarino da banda É, Mendes Tá igual a música arudita ali dentro Próxima feira traga seu violino Vou trazer o violino Sim Será que eu tô ficando doido? O que foi? Eu aqui olhando pro telefone Querendo enxergar e procurando meus óculos Loco na cara Rapaz, o cara é tabuzinho Acontece, acontece Vai lá, meu filho Quanto foi? O Eide deixou por 20? Não, disse que eu sei que eu resolvi Deixou por 20 Deixou por 20 Fechou, fechou Pipoca, menino Pipoca, menino Bota pra pra gerar tudo Valeu, meus queridos Ei, baiano E hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Bota pra torar Vamos agitar aí a praça O dançarino aqui não quer nada, rapaz Pipoca, animação Você, você Mão pra cima Pra cima Pipoca, animação Eu não sou cachorrão Deu confusão pra quem? Pra quem ia dançar Não Replay, replay Ei, traga seu violino pra salvar a gente Ô, rapaz, traga o violino pra... Vai, próxima sexta Essa aqui é toda reta, né? Mas com carinho, geralmente ela ficava assim, né? 1728 Pode só mexer com greco-romanazinha mesmo Deixa a gente dar uma olhada aí Greco-romana? Eu vou limpar ela Essas aqui Mas tu sabe o... Antoninos Probos, não sei aí, o outro... Antoninos Probos, é? Ano 300 e pouco DC, depois de Cristo Rapaz, que legal, viu? Eu tava com certificado de qualquer cidade dela Só que eu vendi... O cara vendeu pra aquele cara de Macaé com certificadas Cadê a outra? Quatro O Ricardo Catatau, de Macaé É, ele comprou Aí ficaram só essas duas Rapaz, olha que legal Superventemente Legal, hein? É porque ele tá sujo, né? Eu não limpo moeda Eu tenho sujo E aí, doutor, o que você diz? Romana Quantos anos depois de Cristo? Ele... Trezentos e tantos antes depois de Cristo Depois de Cristo Antoninos Probos Ele viu o certificado de autenticidade Eu vi Você viu Ok Quanto é a unidade? Ah, mas eu tô pedindo cem reais Cem reais Até cinquenta nas duas tu se asila, né? Ah, cinquenta não Uma setenta em cada Pode ir Fica à vontade Então o peso do resto já me tira Essas aí, né? Exatamente Era bom o certificado Porque eu não tô dizendo que essa é réplica Porque existe muita réplica no mercado Eu mesmo comprei uma Não sei, não vou dizer de quem foi Mas... Mas é que tu tá dizendo que tem o certificado São essas? Ou tu tem delas com certificado? É porque foi um lote Aí ela tinha com certificado No lote todo E eu vendi pro cara lá do Vicardo Comprou com certificado Ela grampeada, né? O rapaz aqui viu Aí... E outra coisa aqui São do Jafé no Mismatica, né? Ele... Ele assina embaixo Ele faz Ele assina embaixo Ele é uma pessoa de credibilidade Eu conheço ele Eu já comprei algum deles Muito bom Ele é de credibilidade É mais ou menos como, por exemplo Aquela certificação de autenticidade Que o Amato faz Não é uma empresa constituída Não tem nenhuma autorização Assim... Do governo Como é nos Estados Unidos Que a NGC e a PCGS têm Mas ele é idôneo Então o Amato é um cara idôneo Que o que ele certificar É o mercado do Mismatica Com respeito e aceito A mesma coisa esse rapaz aqui É, ele tem uma página até no Facebook Um grupo Ele até me incluiu no grupo agora E lá todo mundo elogia ele A carga chegou Tá, tá Todo mundo Eu vejo crítica com ele Aí você... O que você trouxe hoje, Mendes? É, galera A comunidade... Cédula Cadê? Mostra aí pra mim de um real Ah, sim Aquela do Folder, né? Ah, sim Já já eu mostro ela, viu? Beleza Mostra aqui as coisas E aí, meu querido, tudo bem? Beleza Tem a coleção completa aqui, é? Ah, tu tá aí montando Por isso que tu comprou o Albin, né? Com a bandeira e tudo? Bandeira com tudo Aí tu vai pipocar por quanto? Por 130 130 com a bandeira e tudo? Rapaz Lembrando que o contato dele Vai estar no primeiro comentário fixado, viu? Vocês veem aí Beleza demais Aí as outras mãos eu vendi pro rapaz lá de Macaé Oi, rapaz E nossa lente do pressional É, dá pra ver É porque tem que olhar assim, meu Oi, rapaz Que moleque do zóio retado Que moleque do zóio retado Olha o que ele fala Ele é perigoso, ele é de uma data Ele é perigoso, tem que ter cuidado com ele É olho clínico Esses caras, o que é que tu achou? O que é que tu achou? O que é que tu achou? O que é que tu achou bom? É, tu achou bom? Tem escurdeite, tem? Tem escurdeite, cara O que é? Todo mundo goleu, não viu nada Quanto é? Vem? Essa moeda tá boa Vem, essa moeda tá boa E o cara voltou com os teus Ah, entendi E o meu bolso de dinheiro aí, para descontar Aquele piso que tu vem mintando é muito bom É, já já Aldo, sem brincadeira, eu peguei essa moeda por 100 reais na troca aqui Foi mesmo, claro, foi Essa vinha aqui só presta para a gente fazer teste no detector Para a gente saber o tino do cobre, da moeda de cobre Viu? Já de cobre não, você encontra ela enterrada Como essas aqui foram enterradas no pauta, né? Claro, ele contou a história da moeda, pois não sei que forma O que é que ele se encontrou no pauta? Mas é sério, meus amigos Vamos embora, está aqui Se der algum problema é com o Mendes Vou pagar 10 para ele dar o atestado Pode ser mesmo, pode ser mesmo, 7 também E, está vindo você? Mil quanto? 700? Pode ser também, 770 aí 728 Não, pode ser 28 ou pode ser 78 mesmo também Fala uma coisa só para dar o atestado Beleza, beleza É feira, é feira, é feira É animação, é alegria Olha o Heide aí O presidente aí, está vindo agora Está fazendo juiz pelo nome do presidente Ainda sabe, meu presidente Já vendi para ele Bom dia, filho Isso aqui é uma espécie de abajur, viu, meus queridos? Exatamente, antigo Valeu, meu querido Volte, viu? Tá bom, tá bom Isso aqui é uma espécie de... É um estilo de uma tulipa aqui, né? Funcionado Isso Não, são abajus Abajus, né? Mini abajus de cabeceira O nome é esse Isso aqui é de bronze, é? Todos os dois são de bronze De bronze aqui, viu Eu perguntei para ele Se aqui saía fogo do jeito de fogão Ele me deu carão Aqui é a máquina, hein? Olha o relójão O rapa marca aqui é pesado, moço Qual a marca que é? Do Homem-Aranha, é? É o... Aquela marca boa É a Fertina Fertina, é? É o antigo, é? Só tem um bicho dele Não, ele não chega a ser antigo Porque ele já é da linha do relógio quarto Ah, entendi Aqui é um relógio mais aproximadamente De 15 anos, 20 anos, sabe? É Beleza Ele tem muita coisa aqui Do celular, sabe? Quanto é essas moedas físicas Essas moedas para coleção Bitcoin? 25 reais 25 reais Banhada a ouro, viu Banhada a ouro Tem duas aqui Banhada a ouro Quanto é essa sanfoninha? É sanfoninha 100 reais 100 reais leva Toca aí que é para o pessoal ver Que está funcionando Vai lá Olha aí, viu 150 reais 1778 Eu te dei por 100 reais Opa Vamos embora, vamos embora É feira, é feira, é feira É, 94, 3, 1,21, 21 Viu? Ah, não Coisinha tipo de jogo do bicho Pode, pode sim E dei por 100 reais que tu não quer 150 100 reais, viu Aqui Não, mas Ali está o estado de BC, é? Tá BC, 150 Eu dei a tua cadada Eu estou acostumado mesmo Será que ele pega? Bota, 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 bota Ei, 40, avista, 40 Fechou, fechou Quando eu era pobre Eu não fazia isso E agora que eu sorriu Que tem duas televisões Uma preta e branca E uma branca e preta Eu não entendi o que ele falou Que viagem é essa, velho? Vai ter pilé Esse bairro Mais tarde Você mete uma garapada nele Transgênica Aí pronto Eu tenho uma que tem som Tá certo, dá Mexe com o bubo cerebral Eu tenho duas televisões Uma tem som e a outra tem imagem Aí eu ligo as duas Eu assisto o som em uma imagem e outra O quê? Como? Hoje eu estou tranquilo, porra Rapaz, você é maluco, beleza mesmo, né? Estou sossegado, graças a Deus Ele quer dar 40 na moeda Uma 40 na moeda Ele estava dizendo que era naquela época Eu tinha rádio Eu tenho TV Esse bairro não é uma graça Olha aí, ó Eu botei 40 Rapaz, eu tenho dinheiro no banco Eu tenho dinheiro na caixa No bolso Entendeu como é que é o negócio? Eu tenho dinheiro em tudo que é órgão público Mas está cheio de seguras Está cheio de cobras e lagartas E lacraia Eu tenho dinheiro na poupança Eu tenho dinheiro aqui na poupança Na poupança, no banco e na caixa Eu tenho na caixa aqui, ó Eu tenho na caixa Se for na caixa de fósforo Eu não sou fraco, não, cara Ei, quantas essas moedinhas aqui A unidade é quanto? Não, eu não quero mais fazer negócio com você não Me desculpe Não, é para o pessoal de casa que está vendo Corte rápido Eu não quero não, não quero não Eu não quero mais fazer negócio não Eu não quero não, eu já estou... Quanto é a moeda ali? De nada assim, hein? Quanto é? Ele me deu 40 50 50 Tem café hoje? Tem, está ali, olha lá o café Olha, eu boto 50 Não é o bolo, falta o bolo Diga, me dê, papai Quanto? Ele falou aí, falta o bolo Quem falou? O que é o 50 é de fácil para o 50 Olha, olha, fechou Fácil É o bolo É o bolo Vinte e oito Vinte e oito Vinte e oito Semana que vem o bolo Vinte e oito É vinte e oito Vinte e oito Não, é setenta e... Vinte e oito Ele perguntou essa daqui Segurou e perguntou essa daqui Ah, sim É vinte e oito Beleza, é animação, é animação, é alegria, é felicidade Vamos embora, baiano Vamos embora, baiano Vamos embora, vamos embora, hein Vá pegar o leite, você quer leite, quer? Vá pegar lá o leite na garapada lá, vá Eu passei a vontade Passou a vontade? Pede o menino, cadê o bicudo? Bicudo, vai pegar o leite ali pro meu amigo baiano O bicudo não veio não, rapaz O bicudo não veio não, né? Olha como é que seu amigo tá tomando Não, é isso aqui Rapaz, isso era um... Você tá com gastrite? Hoje resolve Mas tem que tomar jejum, viu? Tomar jejum, viu? Tem cinco Deixa também aqui Ah, são várias moedas Tem que ter cinco, aí só vendo a moeda Assim eu não sei Ah, você tem dessas aqui, é amigo? Não, não perdi Perdeu? Perdi, tinha uma... Eu achei ela Ela tinha só um cinco no meio Ela achou e perdeu também Um cinco bem grandão É porque isso é encantado Você pegou uma moeda dessa Você tem que enrolar com a folha verde E botar no bolso Porque se não tiver isso, ela desaparece Ela tem... Ela tem... Ela tinha só um cincozão bem grandão Era boa, era boa Isso aí era do tempo do caneco de solo Caneco de solo? Eu não sei Caneco de solo, essa eu nunca tinha ouvido falar não Essa vai para meu dicionário Essa foi boa Rapaz, é meu amigo Foi o que ele disse aqui Diz que... Esse relógio do baiano aí que só quer passar dois meses usando Não, o caba não via o caba Mas o primeiro tinha o caneco de solo O escorrioso e doido De couro Tinha? Tinha o caneco de couro Tinha, tinha o caneco de couro Era dos tropeiros Era dos tropeiros Isso Caneco de couro, de beber água Tinha? Tinha caneco de couro Ah, por isso que ele falou que... Os avós de nós sabiam Sim Aí você, qual foi o ditado que você falou aí do caneco de solo? Caneco de solo, é antigo É Quer dizer que tinha? A pessoa segurava a água? Segurava? É antiga a moeda Nossa, que legal, a gente sabia não Você pode perguntar a outras pessoas Não, está na história Está na história É verdade É verdade Você está falando com o camarada que nasceu há mil anos atrás Olha Ele disse, bote o seu preço aí, eu botei aqui Ele disse Sim Ah, é mesmo, rapaz Tem contraste aí dentro Mostra para o professor Lauro que ele vai desvendar isso aí Tem um contraste? Lógico É timbrado, é? Tem, sim Bote o professor Lauro Aqui é com banhozinho de ouro também? É Uns detalhezinhos Aí tem uma ramificação Isso agrega valor De uma rosa De um Ah, quer dizer que a barba, ela representa respeito Isso Aqui é barba de coronel Aqui é barba de Petros De Petros? Ah Você é monarquista, é? É Na Bahia eles me chamam de Petros Ah, então você é monarquista, né? Sou, sou Com prazer É prazeroso fazer parte da história desse Brasil É É, por isso que ele deixa, preserva a barba grande Tive muito escravo, muito engenho De açúcar na barriga Vocês notaram uma coisa O que? Segure meu, querido A bandeira, a moeda, algumas moedas A bandeira, a DH Pode registrar? Pode A bandeira, a DH A coleção das Olimpíadas em si É Principalmente a DH Parou, esfriou o mercado Ninguém procura mais Eu não tenho mais nenhum cliente Tipo, antes os clientes eram tudo louco Eu não sei se isso é um momento É um momento É um momento Com conta de final de ano Sim Aí quando chega janeiro Não, quando chega janeiro Aí tem matrícula de menino Material escolar IPVA de carro Ah, nem me fale Só eu Tanto lá Eu tenho três filhos Eu comprei material escolar doidado Então Eu acredito que Esses primeiros três meses Vai ser bem difícil pra gente Que comercializa por causa disso A minha venda, ela está fraca Não, mas quando chegar o período da alegria Do carnaval Aí todo mundo vai soltar o dinheiro Comprando adoidado Onde é que eu estou? Será que não? Deus ajude Por exemplo, a Casa Alphal Essa não parou de ser procurada não Todo dia eu tenho um cliente Queremos comprar Casa Alphal Flor de Cunho? Flor de Cunho Ah, beleza Legal Eu sou beba também MBC Mas a maioria é Flor de Cunho A Giovana Raquemi Comprou uma DH Flor de Cunho Parece que do Paulo Viu? Parabéns aí, Paulo Abração, meu querido Ela tomou uma Flor de Cunho A procura por essas moedas Como você falou O Casal Fal Todo o tempo o pessoal está procurando E tem outras também Que o pessoal quer comprar Só que está muito caro Muito caro não Está no valor Que é aquela do pescador Mas eu pensei Eu juro a você Que eu tinha uma aposta Para aquela moeda Eu achava que agora Em janeiro e fevereiro Aquela moeda Tivesse quase mil reais Era, né? É Mas ela estagnou Ela estagnou Naquele preço De tipo 550, 600 500 Dependendo do estado Agora O grande problema Do mercado É que Essas moedas De aço inox Muita gente Pega ela E Ó, é Flor de Cunho Se ela tiver uma soberba bonita As pessoas que não tiveram experiência Elas compram como Flor de Cunho Tá? Mas por exemplo O caso meu Que eu tenho cinco delas Realmente Flor de Cunho Eu não tenho condições De vender para 600 Eu prefiro deixar ela Tornada em casa Ah, entendi Entendi Então eu vejo que as pessoas Elas Compram muitas moedas Como Flor de Cunho Dessas de aço inox Aonde elas estão bem longe De ser Flor de Cunho É Então é bom as pessoas Observarem isso também Observar Pedir a opinião De um colega Que entenda um pouco mais Entendeu? Por exemplo Eu tenho umas moedas De um centavo Lá em casa É Realmente Flor de Cunho Porque foi tirada do saco Agora Aí às vezes Eu vejo o povo Vendendo como Flor de Cunho Quando eu olho Eu digo Pelo amor de Deus Tem hora que eu fico triste Nos grupos Vendo as pessoas Postarem algumas coisas E colocando lá Como Flor de Cunho E os iniciantes Ficam ali Meus amigos Olha Vocês tomem cuidado Tomem cuidado Aqui é Flor de Cunho Viu? Flor de Cunho é assim Vocês tomem cuidado Porque o Eiden Nem sempre foi Experiente Como ele está hoje Hoje ele está escaldado E ele aprendeu muita coisa Porque Um tempo Eu estava no grupo Um tempo atrás Ele comprou uma moeda Bonita Aí ele comprou Como Flor de Cunho Aí ele mostrou no grupo Olha para apreciação É Flor de Cunho Aí as pessoas Teve um cara lá Entendido Não foi ele Eu vi aquilo ali Aí o cara disse Ô você comprou de quem? Essa aí não é Pelo de Cunho Essa aí está uma soberba Não foi? Exatamente Eu sempre digo Na minha época Quando eu comecei Sim A gente não tinha A internet do jeito Que é hoje Você chega bem aqui No Google Moeda tal Aparece Mil coisas De informação Da história dela Do período De tudo que você Quer saber dela Tá? Ainda não Você sabe ali Na minha época Não tinha isso Na minha época As pessoas Como ainda é hoje Dificilmente Querem ensinar Dificilmente Querem responder Uma pergunta De quem está iniciando Não tem paciência Tá? Então Eu acho que é por isso Que eu recebo Muitas mensagens De iniciantes Porque eu respondo a eles Às vezes eu não consigo Responder rapidamente Sim Porque eu recebo Por dia Muitas mensagens Mais de 100 mensagens Eu não consigo responder Num dia As mensagens Dos meus clientes Querem comprar Pra você ver Então quando eu não respondo Não é falta de atenção Mas eu acho bacana Eu gosto de ajudar Os iniciantes Na minha época Eu não tive ninguém Pra me ajudar Então eu tive que aprender Pagando caro Eu tive que aprender Errando na compra Isso Quando a moeda chegava Eu morto e feliz Ia mostrar pra um colega Comprei essa moeda Flor de cunho Aí o cara olhava pra mim Cara não leva mal Essa moeda não é flor de cunho Te enganaram Infelizmente tem isso E de pessoas E eu comprava de pessoas Que tinha nome no mercado Tem nome no mercado E trazer É de nossa época O senhor conhece O negócio é que eu vendo Preço bom Só não vendo piado Mas empresta o dinheiro Para o cara comprar em minha mão Entendeu? Não Não Piado não Empresta dinheiro Para qualquer um Comprar em minha mão Minha mão Na mão do outro não Agora piado eu não vendo Olha ele disse Que empresta dinheiro Ele empresta dinheiro Para o cara comprar Piado na mão dele Mas piado eu não vendo Porque piado é coisa do satanás Não, porque eu tenho que generalizar Eu tenho que generalizar Olha o velho Ele foi embora Quando eu falo que empresta dinheiro Aí eu tenho o direito De brincar com você Entendeu? Eu sei Fechou Fechou Cadê? Cadê? Mostra aí Mostra aí Mostra, mostra Cadê? Olha aí A aliançazinha de madame Muito bom Ele vai dar para a esposa dele De presente Muito bem Ela merece Muito bem Dezessete Dezessete Não, não é cinquenta Que é não De senão Aldo não deixa Aldo fica de olho No meu dinheiro Olha que toma conta Olha dois de cinquenta No chão aí Aldo não deixa Eu comer branco Não, sabe Aí tem uma anomalia Você é doido Marrafal De quem é isso daqui? De quem é? Nossa, nossa Estou vendendo baratinha Todas três É trinta e sete É da trinta e sete É trinta e sete De um e oito Todas três Um cartezinho Quanto é? Cem reais Toma da bandeira Oh, levou da bandeira Au Bandeira isso aqui Toma da bandeira Esse baiano faz pegadinha Leva logo Aqui? Sim Eu não vou botar a pessoa Vou te dar o dinheiro É sem conta Quem atira no meio Não perde o tiro Eu pego mais em cima Eu pego mais em cima Toma aí Toma aí Isso é o diabo Viu, velho? Ei Tu não quer não? Os cinquenta não? Os cinquenta é só um Eu faço O que é isso? Ah, ele queria as três Queria as três por cinquenta Ô menino besta Esse é menino besta Rapaz, minha profissão vai ser contar dinheiro Queria comprar as três por cinquenta Ô moleza, papai É a mamadeira É a mamadeira É a mamadeira Deu foi certo Fecha É sessenta é conta Fechou, fechou Eu vou te dar sessenta Sabe? Pega, menino Sessenta Pega, pega, pega Diga se me dê, papai Quer não? Ah, deu certo não Eu dou mais dez? Não, dois por cento Cara, para com isso Deixa lá A menina deixa Já recolhi o dinheiro Recolhi o dinheiro Acabou a conversa Pronto Ô a rena Baiano, baiano Esses vídeos que a gente faz de no Miss Mas tá dando muito certo não A audiência tá baixa Agora quanto é coisa de pegadinha Ah, tu quer fazer pegadinha comigo na rua? Vamos fazer pegadinha aqui na rua do Centro de Terezinha Vamos fazer pegadinha Com você eu faço tudo Eu faço pegadinha Vamos combinar Então, aguardem Pegadinha Breve, com o baiano Com o baiano Pegadinha com o baiano na rua É o baiano Baiano a gente vai combinar Olha, deixa nos comentários aí a sua sugestão de pegadinha Para eu fazer com o baiano na rua, com o povo Vamos fazer pegadinha É o jeito, é o jeito Fugir do nisque no Mismática No Mismática O YouTube não tá recomendando o canal do Mismática não Então vou para a pegadinha Vou para a pegadinha Vou pegadinha com o baiano Vou na rua fazer pegadinha É Eu não vou todo dia não Que o meu alêjo não deixa Mas fazer pegadinha com os outros Eu dou valor Dá valor Tu vai também, vai? Beleza demais Vou botar o baiano Pegado com várias cédulas de 100 reais Para ver se a moeda está em cima dele Ah, legal, hein? Legal, muito bem E aí, você vai comigo também? Vou, vamos lá Não, dá 50 centavos Vamos sair na rua Mostrando 50 centavos sem o zero Vamos lá Se o pessoal tiver Eu compro por mil reais Se o pessoal tiver a moeda Não, dá 50 centavos sem o zero